E um acidente envolvendo dois caminhões deixou a rodovia Washington Luiz congestionada hoje cedo em Rio Preto. Segundo informações da polícia rodoviária, um veículo bateu na traseira do outro. Olha só, um dos caminhões, gente, vamos mostrar pra quem tá em casa. Ele tava carregado de tijolos, olha só, ficou tudo espalhado pela pista, viu? Os motoristas não se feriram. Duas crianças que estavam no outro caminhão sofreram ferimentos leves e olha que imagem impressionante. Realmente mostrando a força desse impacto dessa batida. Essas crianças que estavam no outro caminhão foram atendidas e passam bem.